É um pouquinho mais complicado É até gostoso, mas eu acho mais gostoso à noite Queria ter vindo outras coisas aqui de noite, mas gostoso Você pedalar Nas trilhas noturnas! Nice Parkers de Taubaté Adivinha quem é que chegou? Adivinha quem chegou? 10 a 0 Nossa! Ali eu nunca fui por aquele caminho lá Que é mais perto Não! É o mil! Ó o cavalo! 2 cavalos 5 cavalos 5 cavalos 5 cavalos 5 cavalos 5 cavalos 5 cavalos